Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo na tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se e, em especial, quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Tiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do E-Notas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu fazer uma correção rápida aqui de uma coisa que eu falei na sexta-feira. Eu disse que aquele evento da Samsung, o Unpacked, que vai rolar em Nova Iorque, é nessa quarta-feira, dia 8 de agosto, mas quarta-feira é dia 7 e não é dia 8. Então, só para você não pagar uma conta atrasada e, por conta do loop matinal, quarta-feira é dia 7 de agosto e não dia 8. Nesse evento de quarta-feira, a Samsung vai apresentar, dentre outras coisas, o Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. E a gente aqui do loop vai fazer a cobertura direto de Nova Iorque para mostrar no canal as novidades para vocês. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que se pronunciou a respeito do caso do motorista que impediu um passageiro de entrar no carro com um cão-guia. O que rola é que, lá para a metade do mês passado, um motorista se recusou a cumprir a lei que fala que cão-guia pode entrar em qualquer tipo de meio de transporte. E, por conta disso, o PROCON de São Paulo notificou a Uber que, enfim, se pronunciou a respeito desse caso. A Uber falou que os motoristas dela não podem negar o transporte de usuários que estejam acompanhados do cão-guia e os motoristas que fizerem isso vão receber uma advertência e podem ser excluídos. E se fizerem isso de novo, vai encontrar a galera. A Uber explicou ainda que os passageiros têm sempre a opção de mandar um feedback lá antes, durante ou depois também no trajeto, caso dê algum problema. E caso você queira saber mais sobre isso, pegar o link aí para o formulário, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a SEMPTCL lançou alguns celulares básicos que vêm já com Android Pie. Os aparelhos são SEMPTCL L9+, SEMPTCL L10 e SEMPTCL C9+, e eles custam respectivamente R$ 700, R$ 800 e R$ 1.000. O mais básico deles tem uma tela de 5,5 polegadas, tem 32 GB de espaço e 2 GB de RAM, tem câmera traseira de 8 megapixels, tem TV digital, e além disso ele conta também com um botão específico para chamá-la, o Google Assistente. Já o aparelho intermediário, que é o TCL L10, tem uma tela HD que também tem 5,5 polegadas, tem 32 GB de espaço e 3 GB de RAM, e tem duas câmeras traseiras que tem 16 e 2 megapixels. Aí por fim, o TCL L9 Plus tem uma tela de 6,5 polegadas, tem recorte também na parte de cima lá para acomodar a câmera frontal, tem três câmeras na parte de trás, que tem 16, 8 e 5 megapixels, tem 64 GB de espaço e 4 GB de RAM, e a estratégia de lançamento dos telefones é um pouco confusa. Isso porque enquanto o L10, que é o intermediário, está à venda já no Brasil, o L9 Plus, que é o mais básico, vai chegar no mês que vem, e enquanto isso, o C9 Plus, que é o modelo menos básico dos três, vai chegar só em janeiro do ano que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre o órgão americano, o FTC, que anunciou mais uma investigação lá para cima do Facebook. Dessa vez, eles querem investigar mais uma coisa óbvia, que a hipótese do Facebook estar comprando concorrentes para impedir que eles cresçam, se torna uma ameaça competitiva, e só o anúncio dessa investigação foi suficiente para derrubar as ações do Facebook em quase 2% na sexta-feira. Alguns exemplos de contas que vão ser analisadas são a do Instagram, que aconteceu em 2012 por 1 bilhão de dólares, e do WhatsApp custou 19 bilhões de dólares em 2014, e casos também como as tentativas do Facebook de comprar Snapchat em 2013 e em 2016 vão entrar no balaio também, né, para vê-la se o Facebook está fazendo bobagem. E ainda sobre esse tipo de assunto, o FTC também vai investigar uma parceria que aconteceu não faz muito tempo entre a Apple e a Amazon. Como resultado dessa parceria, a Amazon passou a vender diretamente produtos da Apple lá no site dela, e ela também passou a impedir que vendedores terceiros usassem o Marketplace para vender acessórios da Apple ou produtos que são remanufaturados, que são mais baratos, da empresa. Então o FTC quer investigar se por conta dessa parceria as duas empresas acabaram reduzindo a concorrência no mercado de Marketplace, o que, por sinal, quase todos os especialistas de mercado que foram consultados pelo devor de falar que isso provavelmente é o caso mesmo entre as empresas. Bom, e já que eu citei o Facebook agora há pouco, deixa eu comentar que a empresa anunciou na sexta-feira que está abrindo o código dos algoritmos deles que identificam imagens de abuso infantil e imagens também de violência ou de terrorismo. Resumindo bastante aqui, né, o que acontece é que esses algoritmos transformam imagens em códigos para facilitar a comparação com outros tipos de fotos, e com isso, pelo menos em teoria, fica mais fácil aí de colocar um sistema automático de moderação para impedir fotos proibidas de aparecerem em plataformas, em sites, na web afora, é como um todo. Com a abertura do código desses algoritmos, o Facebook falou que pelo menos espera, né, que outras empresas, ONGs e até desenvolvedores independentes consigam adotar também e evoluir a tecnologia para combater diferentes tipos aí de abuso na internet, o que é uma iniciativa bem bacana. Então, se você quiser saber mais sobre isso, talvez adotar e no que você desenvolve, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no Google, a empresa anunciou na sexta-feira que, a partir do começo do ano que vem, vai deixar o pessoal que usa Android na Europa escolher o buscador lá, no padrão do sistema. O Google explicou que vai fazer uma espécie de leilão secreto, né, pra escolher lá os três buscadores que vão aparecer como opção pra configurar o Android na Europa, e aí, uma vez escolhidos esses três buscadores, cada empresa vai ter que pagar pro Google sempre, tem que alguém escolher lá aquele buscador como padrão. Essa notícia vem depois do Google ter tomado uma multa de 5 bilhões na Europa, justamente aí por práticas anticompetitivas, e como resultado dessa multa também, a Europa falou pro Google abrir o mercado aí de buscador na Android pra não piorar pra eles lá no conglomerado. E, ainda, sobre o Google, eles começaram a liberar pra quem assina o YouTube Premium a opção de baixar vídeos em Full HD, e não só mais em HD lá, pra ter no celular. Então, a partir de agora, quem paga aqueles R$ 20,90 por mês, né, consegue baixar os vídeos em 1080p pra conseguir ver offline, e isso tá chegando tanto pro aplicativo do YouTube no Android, quanto também lá pro iOS. Bom, seguindo com as notícias sobre a empresa, ela compartilhou alguns dados a respeito do impacto que a divisão Project Zero vem causando aí no mercado. Essa divisão é especializada em fazer pesquisa, né, identificar e avisar também sobre bugs de segurança aí pra diferentes empresas e plataformas. E eles têm uma regra que fala, né, que depois de 90 dias de ter falado de forma privada a respeito desse bug, eles falam sobre isso publicamente, né, pra galera ficar avisada aí sobre o que tá acontecendo. Então, agora o Google falou que desde julho de 2014, que foi quando criada essa divisão, até julho desse ano, eles reportaram 1.585 vulnerabilidades, né, tanto pra empresas de software quanto também de hardware, e eles disseram que 95,8% desses bugs foram corrigidos no prazo máximo, aí de 3 meses. Na prática, isso quer dizer que só em menos de 100 casos, né, o Google divulgou sobre uma falha antes mesmo dela ser corrigida, né, pra galera pelo menos conseguir se aplicar a ver como pudesse, e caso você queira saber mais aí sobre esses números, tem link aqui na descrição. E, por último, sobre o Google, ele confirmou que tá pausando a escuta por parte de terceiros, o que é captado lá pelo Google Assistente, por conta da investigação que vai acontecer na Alemanha. O que rola é que não faz muito tempo vazou a informação de que terceiros estavam escutando lá o que era captado pelo Google Assistente, e isso é um problema especialmente em casos acidentais, né, que ele captura, a pessoa nem sabe o que tá capturando. E isso acabou ligando o sinal de alerta de um órgão da Alemanha, que começou a investigar a situação, e por conta disso, na sexta-feira o Google falou que tá pausando aí a coisa toda até segunda ordem, né, pra conseguir resolver esse problema. Agora, quem também tomou uma medida exatamente igual a essa na sexta-feira foi a Apple. O que rola é que na sexta-feira passada também vazou a mesma coisa, né, terceirizados tava escutando lá o que era captado pela Siri, e isso é um problema especialmente com capturas feitas por acidente, e a Apple falou que tá congelando esse programa. Ela falou também que no futuro vai fazer a coisa certa, né, que é da opção da pessoa escolher se quer ou não que o áudio possa ser mandado pra análise pra terceiros, mas não disse quando que isso vai acontecer no iOS. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, pintou um rumor na sexta-feira, que falou que no ano que vem o MacBook Pro vai começar a chegar com conectividade 5G. Esse rumor de um MacBook Pro compatível com rede de dados, quem acompanha esse mercado sabe, né, uma coisa que tá aparecendo e sumindo aí do mercado de rumores já faz quase 10 anos, mas o Digitimes, que nem sempre acerta, vale lembrar, falou que agora vai. E eles falaram também, né, que a antena do 5G aí do MacBook Pro vai ser feita de cerâmica, porque é melhor não conseguir receber o sinal no computador. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loop matinal. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de um real por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Tchau, pessoal que usa Android Naropa. Naropa! E na época eu... E na época... Eita! Acabou a dicção hoje.